Salve, salve, galera! Beleza? Eu sou o Rafael Sesnik e hoje é a missão 17ª... 17ª de Devil May Cry 4. Vamos lá? No último vídeo a gente pegou... Opa! Essas paradinhas aqui que a gente terminou meio que no estilo... Americano, ó. Só que eu queria colocar ali, velho. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá fileja. Aqui tem coisa, né, que eu tô ligado. Eu quero turbinar estréco aqui, velho. Estréco aqui é muito massa, ó. Vambora. Tem coisa pra cá, né? Ops. É que as missões estão parecendo mais rápidas agora, né? Deve ser porque a gente já tá acabando e tal. Eu não lembrava que aqui tinha um lag legal, cara. Ah, isso é bonito, cara. Quando você mata uma aparece três, daí fica legal. Para quieto, velho. Fica piruleteando tudo da hora, velho. Ah, mas eu vou... Ah, mas eu vou... Ver a minha arma aqui. Da hora esse é, velho. Da hora esse é, velho. Não, mira nesse aqui que tá deitado, né, o cabaço. Nossa, matei tudo, velho. Eu acho que não é pra lá, cara. Mas eu vou vir... Ah, não. É pra lá, porque aqui não tem como ir, né? Porque não vai acender e pegar com a mão dele, né? Tá, vamos vir mais pra cá, hein. Então, tem coisa que é... Dá pra pular aqui já. Filé. Pra mim ia ter um negócio aqui, sei lá, tá ligado? Alguma coisa secreta, sei lá. Pensei que ia ter, né? Sabe que com o Dante dá pra pegar aquele... Esse negócio que a gente não pegou, cara? Não sei nem onde que tá esse negócio. Tá, vambora. Tá perdendo tempo, não. Maravilha. Os bustos tão bem louco, cara. Ô, velho. Tava batendo lá, cara. Você espera o teu tempo aí. Que louco, velho. Luturando, cara. Morreu. Morreu. Explodiu tudo. Morre, velho. Fiqueta aí. Morre. Morre, cara. Ah, capaz, cara. Que não vai parar de vir em bicho agora, velho. Deita aí, irmão, velho. Que louco. Arca estrupada que dá, estrói aqui, velho. Cadê? Bichão. Não, bicho, cara. Deita. Filé, velho. Será que é muito da hora? Não, bicho, velho. Agora, dá uma porta ali. Agora, dá pra entrar pela porta, pelo jeito. Moedinha, né, cara? Moedinha sempre é bom, cara. Dá pra entrar por ali, não. Vamos, cara. 40k eu quero. Quase. Quase. Vixe. Vixe, nós vamos pelo chão, né, cara? Que louco. Ó, aqui as banquetas, cara. As banquetas dão... Bagulho. Piscando tudo, cara. Pera aí, velho. Vamos conversar primeiro. Dá pra pôr esses carros aqui? Não. Ah, caraca, velho. Tive que pegar isso aqui. Vai, cara. Bate nele. Agora, levei. Ah, levei. Não bate nesse cara aí. Aí, velho. Ah, filé, filé, filé. Morreu. Espero que não apareça mais, né, cara? Ah, não vai explodir, então. Caramba, cara. Quanto bicho. Não, cara, tem um bicho aqui atrás de você, velho. Isso não vai mirar no bicho mesmo. Ah, ainda corre, hein, velho. É um tia da manca. Aí. Meu Deus do céu. Acontecei até o pause aqui daqui a pouco. Esse bicho não para quieto também, cara. Ele aí demora mais ainda. Eu não peguei nem a moeda do bicho ali. Não peguei. Peguei boa. Porra. Passou pelo bicho ali. Ele não matou, cara. Pera aí, velho. Tá vendo que tem um aqui que tá rolando. Opa, levei. Morreu. Por falta só um. Filé. Vambora, né, velho. Vambora. Chegou a me cansar agora isso. Pensei que dava para entrar ali, cara. Bom, fizemos 40k, pelo menos. Onde é que é? É aqui, ó. Ih, pera aí. Tem alguma coisa... Ah, não é ali, não. É aqui, ó. Tem alguma coisa secreta, tipo item. Item sempre é bom pegar, né, cara. Ah, antigamente podia quebrar esses negócios. Agora não pode. Pelo jeito, não tem. Por que eu tô indo ali, cara? Não tem nada a ver ali. Sai da pereira. Não tem nada a ver aqui. Opa, HP. Representa que a gente vai... Lutar contra bicho, né? Quando que a gente não luta contra bicho? Nossa, tá dando destruído ali, cara. O que é isso, velho? Moda não Vai, vai lá, cara Vai o bicho Ah, não vai matar o desgramado, velho Se tiver, velho Nossa, mais coisinha Caraca, velho Não, pera aí, velho Oh, ainda corre, hein, velho Mas não arde não, cara Morre aí, cara Sertou na planta, cara, é isso mesmo Tem que matar o guerreiro, né, cara? Se não, não adianta Os caras é ruim de mira mesmo, cara Tomava, hein Vou levar um chumbo Me levei Cadê o cara que agora Uns 40 desses também Tá quase aí, certou, pegou Agora ficou mais fácil, né, cara É só dar umas bordadinhas, 10 potas ali E morre só ali Não morreu Agora morre Já sei até mais ou menos O que a gente vai enfrentar, cara Só tem que achar o lugar pra entrar, né Achei Musica Tá combinado, não sei o que que é, velho Mas tá combinado É a minha Assumção Que esses demônios Poderiam Far inferior Em frente De suas Táticas Você summa e matou Summa e matou Eu falo de ver a lógica aqui É... Serbite A preço para pagar For poder? Humanos They are but stubborn And foolish It takes a journey to hell For them to accept And praise Their god A vat A vat That tickles Ione's Judgment And your judgments Interest me not For I'm here To reclaim What is rightfully mine That is what you seek And that is why I wake in your power You will fumble for the opposition Of my quest Though I encourage For an opportunity To battle a being of such Grand delusion As you Is a sweet Fult 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 This guy is talking And No baguio Fult Fult The monkey You Vem aqui, velho, vou ver, sai aqui, tá tão massa, nosso papo, tá bom, tá bom. Ah, velho, sai daí, sai daí. Ainda não errei, né? Sai justo. Vai, cara, tá quase morrendo. Vai brincar com o bicho um pouco, né, cara. Morreu. Que massa, cara, o bagulho explode nele, velho. Como... Can there be such a difference... Between us? You surrender to humanity. Is that simple? But you are not human. So why am I inferior? You assume humans are weak. Okay, yeah, their bodies lack the physical ability of a demon. But humans possess something that demons don't. What? What is it that demons lack? Please, for the sake of my research, please, tell me! No, 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 no. If you're gonna continue your research in the next world... No, 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 no. Do your homework first. E o resto... é silencio. É, pelo jeito dessa vez não ganhamos arma, mas isso um pouco importa, o importante é que a gente matou a tia da mãe ali, e estamos encerrando, tiro a parte que a gente não ganhou arma, tá? Tchau, tchau. 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 Eu sei que essa coisa é um grande artefato cultural, mas é ruim para as pessoas. Eu sei que é um grande artefato cultural, mas é um grande artefato cultural. Eu acho que é um grande artefato cultural, mas é um grande artefato cultural, mas é um grande artefato cultural. Eu acho que é um grande artefato cultural, mas é um grande artefato cultural, mas é um grande artefato cultural. E até a próxima, beleza? Valeu!